Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu novo canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver uma matéria sobre a adesão do Ministério Público Estadual à campanha Outubro Rosa. Também vai saber o que o Ministério Público fez para proteger o patrimônio histórico, artístico e cultural do município de João Pessoa. No estúdio vamos receber a promotora de justiça Rosane Araújo, que atua na defesa da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Fique com a gente, o MPTV está no ar. O Ministério Público da Paraíba aderiu ao Outubro Rosa, uma campanha mundial que tem como objetivo chamar a atenção das pessoas sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce da doença. Um dos símbolos da campanha é iluminar com tons de rosa prédios, monumentos e locais históricos para mostrar de forma bela e feminina a importância da luta contra o câncer que mais mata mulheres no mundo. Além da iluminação especial, o Ministério Público da Paraíba também promoveu palestras com especialistas sobre o assunto na capital e em Campina Grande. É o que você confere agora. Em qualquer lugar do mundo, a iluminação rosa é compreendida como a união dos povos pela saúde feminina. Ela simboliza um alerta às mulheres para que façam o autoexame e a mamografia. O câncer de mama é a segunda causa de morte entre mulheres. Somente no ano de 2011, a doença fez mais de 13 mil vítimas no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, está previsto o diagnóstico de 640 novos casos deste tipo de câncer na Paraíba. A jornalista Maria Auxiliadora é uma das vítimas da doença. Em 2011, eu descobri que eu estava com câncer de mama. Apesar de que minha mãe teve em 2006 câncer de mama e em 2011 eu me vi com o mesmo diagnóstico, igual dela, do mesmo câncer de mama, ou seja, a questão genética, eu tive o mesmo tipo de câncer de mama de minha mãe. E em 2011 mesmo, em outubro, eu fiquei sabendo o diagnóstico e no dia 25 de outubro eu fiz a primeira cirurgia. Meu tratamento consistia de três cirurgias. Eu já fiz duas e a terceira está marcada agora para o final deste ano de 2013. Na segunda cirurgia, quando eu me preparei nos exames pré-operatórios para a segunda cirurgia, já agora em 2013, em maio, eu descobri que tinha nódulo em outra mama, na mama direita. Aqui eu não tinha mexido, os médicos não tinham mexido que ela estava ok. Eu tirei a mama esquerda na primeira cirurgia e coloquei uma prótese. Aí quando a médica fez os exames pré-operatórios, descobri o nódulo, porém, graças a Deus, esse nódulo era benigno. A biópsia comprovou que ele era benigno, mas por questões de segurança, de prevenção, foi retirado da minha mama direita. Esse nódulo reduziu a mama, até mesmo para igualar com a prótese que eu tinha colocado da mama esquerda. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, no ano de 2012 foi registrado um crescimento de 37% na realização de mamografias em comparação ao ano de 2010. O diagnóstico precoce é muito importante para prevenirmos as mortes por câncer de mama. E é importante frisar que toda mulher, a partir dos 40 anos de idade, é lei, ela tem direito, é uma lei federal, de fazer mamografia anualmente. Para que assim descobramos o câncer inicialmente e termos grandes chances de cura, o seu tratamento adequado. Antes considerada uma sentença de morte, o avanço da medicina trouxe um aumento significativo nas chances de cura. O tratamento é cirúrgico, pode ser cirúrgico, quimioterápico, radioterápico e também hormonioterápico. Depende da fase em que foi diagnosticado o tumor. Por exemplo, muitas vezes o tumor é diagnosticado em um tamanho maior, em que não há condições de se fazer a cirurgia. Então, precisamos remeter a paciente para fazer uma quimioterapia pré-operatória, que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, e depois fazer a cirurgia, consequentemente, rádio, quimioterapia novamente e hormonioterapia, se for o caso. As mulheres presentes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre a doença com a especialista. Segundo o Procurador-Geral de Justiça Bertrand Asfora, iniciativas como o Outubro Rosa são de extrema importância. Uma iniciativa importante da nossa instituição é um movimento mundial e que tem, eu acho que, uma das maiores preocupações que é com a saúde da mulher. Então, a nossa instituição, ela tem, tanto como membros da instituição, várias promotoras e procuradoras, vários e inúmeros servidores. Então, eu acho que o Ministério Público tem mais do que a obrigação de fazer essas palestras educativas para cuidar do bem-estar das pessoas que atendem ao Ministério Público, que trabalham no Ministério Público e atendem à coletividade como um todo. E para as mulheres que temem o diagnóstico ou estão enfrentando a doença, Maria Auxiliadora dá uma verdadeira lição. A gente está lutando, luta por fora e por dentro, como eu sempre digo. Não perder a esperança, que tudo tem cura. Confira agora algumas das principais ações do Ministério Público da Paraíba no giro pelas promotorias. Em João Pessoa, o Ministério Público da Paraíba ofereceu denúncia à sétima vara criminal contra cinco policiais civis por corrupção passiva. Eles são acusados de ter recebido em 2010 dinheiro para liberar da prisão integrantes de uma quadrilha de São Paulo especializada em falsificar dinheiro e aplicar golpes em vários estados. Um desses integrantes também foi denunciado pelo MP por corrupção ativa. A quadrilha já vinha sendo monitorada pela Polícia Federal de São Paulo e foi presa em 2010 pela Polícia Militar da Paraíba durante a Operação Manzuá, que foi desativada. Através de uma interceptação telefônica autorizada pela Justiça, a Polícia de São Paulo descobriu que a fuga dos criminosos foi facilitada pelos policiais da Paraíba que foram denunciados pelo MP. Eles teriam recebido R$ 5 mil dos bandidos. Em Campina Grande, o Ministério Público Estadual também ofereceu denúncia à quinta vara criminal de Campina Grande contra quatro pessoas por formação de quadrilha armada, roubo qualificado, dano qualificado e posse de armas de fogo. De acordo com as investigações da Polícia Civil, trata-se de uma organização criminosa que agia em Campina Grande e região, assaltando bancos, agências dos correios e casas lotéricas. A promotoria também requereu a prorrogação da prisão preventiva do grupo. O grupo é acusado de ter praticado o assalto à agência da Unicred em 2011, em Campina Grande, ao Banco do Brasil em Aroeiras no ano passado e a uma casa lotérica localizada em um shopping de Campina Grande. Em Santa Rita, a promotoria do consumidor e o DER, o Departamento de Estradas e Rodagem, realizaram uma vistoria na frota de ônibus da empresa rodoviária Santa Rita. Segundo o promotor de justiça, Manuel Cerejo, foram averiguadas as partes mecânica externa e interna da frota, a segurança, o conforto e a acessibilidade dos veículos. O DER vai encaminhar o relatório detalhado da atual situação da frota da empresa de ônibus para ser analisado pela promotoria de justiça. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Promotor, eu queria saber o que é um agravo. Agravo, na linguagem jurídica, significa o seguinte, nós temos vários tipos de agravo. Nós temos o agravo de instrumento. É quando você dá entrada num pedido, o juiz nega. Aí mesmo o processo correndo, antes de chegar ao final da sentença, você pode agravar aquela decisão, pode recorrer daquela decisão para o tribunal. Nós temos agravo em execução, é quando qualquer pedido de um preso é negado. Aí o tipo de recurso é agravo em execução. Nós temos agravos infringentes. Então, geralmente, uma apelação no tribunal é julgada por três desembargadores. Se for dois a um, aí você cabe o agravo infringente para toda a corte, ou seja, para o pleno do tribunal. Participar aí de casa, do trabalho ou da rua, Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui, todo mundo pode ver. Você pita que é importante para a cidade acontecer. Pode ir para fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se diga do que acontece na Câmara Municipal, acompanhe as sessões em tempo real. Participar aí de casa, do trabalho ou da rua, Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Os últimos anos foram bastante produtivos na Câmara Municipal de João Pessoa, com resultados extremamente positivos em prol da população. A implantação de ações importantes e a criação de novas ferramentas a favor da transparência foram metas de trabalho. A Câmara criou novos canais para que os cidadãos possam acompanhar de perto o dia a dia do Poder Legislativo. O portal da Câmara está mais interativo e a TV Câmara agora também está sendo exibida em canal aberto. A Escola do Legislativo trouxe novos cursos e parcerias para aperfeiçoar e fortalecer os laços com a sociedade, levando formação política para todos. eventos e exposições marcaram o Centro Cultural, que recebeu a visita de diversas instituições educacionais. São por essas e outras ações que a Câmara Municipal, hoje, é reconhecida como legítimo espaço democrático em defesa dos interesses da população. E é com a sua participação que construímos uma João Pessoa cada vez melhor. Câmara Municipal de João Pessoa, essa casa é sua. João Pessoa é considerada a terceira capital mais antiga do país e possui um valioso patrimônio histórico, cultural e artístico que remonta a vários séculos. O problema é que a omissão do poder público está comprometendo esse patrimônio. Por isso, a 2ª Promotoria de Justiça, de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Social, ajuizou uma ação civil pública contra o Estado. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Fundada em 1585 com o nome de Nossa Senhora das Neves, a cidade de João Pessoa é a terceira capital mais antiga do Brasil. O Centro Histórico foi reconhecido como patrimônio nacional em dezembro do ano de 2007. São tombados 37 hectares de área e estimadas cerca de 700 edificações, praças, ruas e parques. A omissão dos órgãos responsáveis por zelar pela proteção desses bens seculares tem feito a nossa história se acabar em ruínas. São muitos os prédios históricos em verdadeiro estado de abandono. Do Picaxia tem várias edificações que, pelo tempo de estar em abandono, elas correm risco. A Barão do Triunfo tem uma que, inclusive, nesse período chuvoso, agora caiu uma parte da fachada. Ali na Rua da Areia também tem uma edificação muito antiga que ela já está oferecendo risco que possivelmente seja interditada a parte de passagem de pedestres ali. O Ministério Público Estadual, através da 2ª Promotoria de Justiça, de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Social, ajuizou uma ação civil pública e a Justiça deferiu liminar, determinando que o Estado e o IFAEP realizem o inventário dos bens de valor histórico e artístico de João Pessoa. Nós tomamos as nossas medidas pedindo a condenação do Estado e do IFAEP em danos morais coletivos em função dessa omissão ao longo desse tempo de nos tomar essa providência. Assim como pedimos também que fosse feito o inventário como forma imediata de preservação desses bens que estão por aí sem o determinado controle e a determinada proteção que já devia haver por parte desses órgãos dentro das suas atribuições previstas, inclusive na Lei 9.040. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de João Pessoa, após a interdição, os proprietários desses prédios também são notificados para que adotem medidas de manutenção das estruturas. Os órgãos que compõem esse patrimônio vão fazer a notificação do proprietário. Em caso de não haver alguma resposta por parte do proprietário, eles vão notificar judicialmente e poderá esse imóvel até passar a ser bem público. De acordo com o promotor de justiça responsável pela ação, o processo se encontra em subjúrisse, aguardando o julgamento dos agravos. Após o trânsito em julgado, Estado e FAEP podem sofrer punições em caso de descumprimento da decisão. Está valendo a decisão de primeiro grau e caso ela não venha a ser cumprida depois da decisão final dos dois agravos regimentais e se eles mantiverem, esse julgamento for mantido e nós esperamos que seja mantida a decisão de primeiro grau, aí nós iremos peticionar em juízo para que o juiz complemente a sua decisão em função do descumprimento por parte do FAEP e do Estado através da aplicação de multa para a realização do referido inventário. Nós procuramos o FAEP e a COPAC, a Coordenadoria do Patrimônio Cultural de João Pessoa, mas os responsáveis pelos órgãos não quiseram se pronunciar sobre o assunto. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de justiça Rosane Araújo. Ela vai falar sobre a violência doméstica e familiar praticada contra a mulher. O Decreto-Lei de nº 25, de novembro de 1937, da Presidência da República, organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Segundo esse Decreto-Lei, constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Legenda Adriana Zanotto Os últimos anos foram bastante produtivos na Câmara Municipal de João Pessoa, com resultados extremamente positivos em prol da população. A implantação de ações importantes e a criação de novas ferramentas a favor da transparência foram metas de trabalho. A Câmara criou novos canais para que os cidadãos possam acompanhar de perto o dia a dia do Poder Legislativo. O portal da Câmara está mais interativo e a TV Câmara agora também está sendo exibida em canal aberto. A Escola do Legislativo trouxe novos cursos e parcerias para aperfeiçoar e fortalecer os laços com a sociedade, levando formação política para todos. eventos e exposições marcaram o Centro Cultural, que recebeu a visita de diversas instituições educacionais. São por essas e outras ações que a Câmara Municipal, hoje, é reconhecida como legítimo espaço democrático em defesa dos interesses da população. E é com a sua participação que construímos uma João Pessoa cada vez melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Essa casa é sua. A violência doméstica e familiar praticada contra a mulher ainda é um grande problema no Brasil e na Paraíba. De janeiro a setembro deste ano, o Ministério Público paraibano já ofereceu quase 2 mil denúncias à Justiça relativas à Lei nº 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Essa lei criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio a promotora de Justiça de Defesa da Mulher vítima de violência doméstica e familiar de João Pessoa, Rosane Araújo. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Promotora, na avaliação da senhora, quais têm sido as causas da violência doméstica e familiar praticadas contra a mulher? E a sociedade brasileira é permissiva com esse problema? Cristina, primeiramente é importante a gente destacar o que é violência. Não é fácil se definir as causas da violência. Ela é um fenômeno humano, ela é complexo, de multicausal e é um desafio para a sociedade contemporânea e sempre foi, ao longo da história da humanidade, o homem convive com essa violência e como conter essa violência. No plano das mulheres, no plano da violência de gênero, ao longo da história, as diferenças físicas, de sexo, psicológica, entre homens e mulheres serviram de pretexto para se construir um sistema jurídico e social diferenciado para homens e mulheres. Se deu, ao longo da história, funções diferentes para homens e mulheres. Ao homem, o papel do comando, o papel do protetor, aquele que atuava no campo público, a mulher, o papel subalterno, o papel secundário, o papel no espaço doméstico. Então, tudo isso, você veja, ao longo da história da humanidade, a gente carrega um DNA de um sistema discriminatório. E a gente romper isso não é fácil. Ao longo da história, por óbvio, que as mulheres sempre estiveram atuantes, sendo parceira dos homens leais. E quais são os compêndios que a gente pode folhear e veja essas mulheres em destaque? As mulheres sempre estiveram invisíveis ao longo da história. E isso, por que eu estou contextualizando isso? Para a gente entender o que nós vivemos hoje. Por que isso ainda é tão difícil da gente romper, que seria assim, por óbvio, a lei está lá, está clara, todos são iguais perente à lei, mas a gente continua em matéria de gênero, ainda a mulher, ainda tendo esse papel diminuto, apesar de serem inegáveis os grandes avanços que se teve, especialmente no plano jurídico. Para a gente ter uma ideia desse papel menor ou secundário que a mulher teve ao longo da história, para o espectador, de forma didática, compreender até 1962, antes da vigência do Estatuto da Mulher Casada, nós éramos consideradas relativamente incapazes. Hoje seria análogo comparado a um adolescente de 16 anos. Portanto, nessa condição civil, nós não poderíamos sequer trabalhar, teríamos que ter autorização expressa do pai, se fosse solteira, do marido, se casada. E até 2008, olha para a gente entender que nós carregamos um DNA discriminatório, de um olhar diferenciado, que não era só fruto de usos e costumes, mas também havia um aparato legal para isso. Até 2008, a mulher que fosse vítima de um crime sexual, por exemplo, o estupro, se ela viesse a casar, ou até mesmo com um terceiro ou com o mesmo agressor, este, o agressor, seria extinto a punibilidade, porque se entendia que essa dignidade da mulher estaria vinculada ao homem. Então, isso para a gente desconstruir uma cultura desigual, fincada, para a gente buscar essa igualdade, é preciso que a gente desconstrua essa cultura desigual ou de supremacia do papel do homem. Mas aí se pergunta mais, Rosane, são tão direitos hoje assegurados para a mulher, ainda é presente, como você perguntou? É sim, basta a gente ver em que lugares as mulheres estão de destaque. Nós ainda sofremos o patriarcalismo institucional. Enquanto as instituições, de forma igualitária, homens e mulheres, eles têm o mesmo espaço de decisão. Então, isso, ao longo da história, isso tem um peso. Então, para a gente desconstruir isso, não é só com leis. É, sobretudo, uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura, em que contemple, como está na Constituição, lá no seu artigo 1º, que constitui princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. A soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, é nessa igualdade, é essa igualdade de gênero, de se tratar eu e você e os homens, de forma igualitária. Entender que nós todos somos pessoas de mesmo valor, não importa o gênero. Mas essa questão também perpassa a questão da lei. Nesse sentido, como é que a senhora avalia a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha foi um grande avanço. Agora, é importante também dizer que a violência contra a mulher doméstica, infelizmente, ela é um fenômeno mundial. A própria ONU recentemente reconheceu que nós estamos vivendo um surto de violência contra a mulher. E atinge todas as classes. Em todas as classes, ela é democrática. Não importa, às vezes a gente tem um lê de engano, uma falsa impressão de que a violência contra a mulher, ou especialmente a violência doméstica, ela afeta somente as mulheres de condições econômicas mais desfavoráveis. Mas ela é extremamente democrática. Ela tanto atinge a alta executiva, a professora universitária, como ela atinge a mulher campesina do campo. Então, ela é indistinta porque essa relação de gênero é a relação de domínio. E que nós, mulheres, carregamos ao longo desse DNA que é passado de geração em geração, ainda como seres inferiores ou de um valor diminuto em relação ao homem. Então, a Lei Maria da Penha é um instrumento valiosíssimo, porque tem mecanismo não só para reprimir, quer dizer, combater, processar o homem, que ele responda criminalmente, mas especialmente de prevenção, que é para a gente desconstruir essa cultura. Mas ela vem sendo cumprida porque uma pesquisa recente do IPEA apontou como um dos resultados que essa lei não tem colaborado com a diminuição do número de assassinatos contra mulheres. Como é que a senhora vê isso? Eu discordo. A Lei Maria da Penha tornou visível o que era invisível. Ora, se antes ninguém denunciava qualquer violência doméstica contra a mulher, então nós tínhamos a impressão que essa violência não existia. Mas na hora em que há um instrumento jurídico valioso a todo um aparato, há uma rede construída para proteger essa mulher, para cuidar, zelar, desses direitos, para assegurar o quê? A igualdade, não é superioridade à mulher. É bom que se reforce isso, a questão da igualdade. Como dizia Rui Barbosa, igualdade é tratar os iguais igualmente e os diferentes diferentemente. Então, é em busca dessa igualdade substantiva, não é a igualdade formal que está lá na lei. Fria, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Mas tem segmentos da sociedade que são mais vulneráveis. Então, se entende que a mulher, por conta do déficit, da história da humanidade, nós somos considerados vulneráveis. Só abrindo parênteses, recentemente o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu uma decisão absurda, no caso da... Como é o nome dela? Da Piovani, da atriz, na Luana Piovani, dizendo que não se aplicava a lei Maria da Penha porque ela não era vulnerável. Quando a lei Maria da Penha diz expressamente que ela se aplica, independentemente de raça, independente de condição econômica, independente de nível cultural, ela se aplica, porque essa vulnerabilidade é do gênero. Entendeu? Então, o IPEC, quando vem com essa, e se faz uma leitura rápida de que a lei Maria da Penha está sendo infrutiva, muito pelo contrário. Ela está tornando visível o que era invisível, ela está desconstruindo uma cultura que priorizava a supremacia masculina. Eu não estou falando um discurso feminista, gratuito, não é nisso. É no sentido do que é constatado. Se você for ao longo da história, para você ter uma ideia, só para você abrir um parênteses, que é de forma bem pedagógica, na Revolução Francesa, as mulheres, ali com aquele ideário iluminista da liberdade, igualdade, fraternidade, as mulheres, chegaram? Chegaram? Chegou a nossa vez? Mas foi o que aconteceu, tá? Uma das líderes do movimento, ela foi para a guilhotina, porque quando saiu a carta, a primeira declaração dos direitos do homem, aí houve, sim, surgiu, eu digo, olha, cadê nós aqui? E ela foi para a guilhotina. Então, desconstruir isso não é fácil. Então, voltando, a lei Maria da Penha tem servido de instrumento valioso, agora é óbvio que isso é um processo. Isso não se muda do dia para a noite. E olha que nós já tivemos grandes avanços. Em relação ao número de homicídios, é a violência como um todo que cresceu demais. Dá para justificar aquele discurso fácil, que a gente sempre dizia que a violência estava ligada à injustiça social, ora, esse país que melhorou os níveis, estão aí, as pesquisas, os níveis sociais e econômicos, o que justifica a tamanha violência. Agora mesmo, nesses movimentos, aqui nessas manifestações, a classe A está lá, com atitudes de vândalos. Explique esse viés da gente usar a violência como um instrumento de mediação de conflitos. Nós contemplamos uma cultura onde a violência é presente. Por exemplo, para a gente desconstruir coisa bem simples, quem faz mais gol é chamado de quê? artilheiro ou matador. Por que isso? É uma cultura que a gente pensa que não, mas essa linguagem simbólica vem a reforçar. Vem a reforçar. Então, esses instrumentos, por si só, não vai garantir essa mudança. Mas, num contexto, isso vai ter um impacto ao longo. É lógico que o número de homicídios e João Pessoa, nossa capital linda, desponta como a segunda capital onde mais se mata mulheres nesse país. Isso é um índice ablarmante e injustificável. De novo, vai lá para aquela primeira pergunta. Como explicar essa violência? É porque a violência é como um todo. Hoje se mata por... É o quê? A gente está tolerando o intolerável. É o... Tem filósofo que diz assim, é o individualismo anárquico, eu faço o que quero. Eu acho o que quero. Me dá para o teu tênis. Se você não me dá, eu mato. A banalização do mal ou a relativização do bem e do mal, não se sabe bem. Ele, voltando, ele é um fenômeno, a violência é um fenômeno complexo, multicausal e humano. O que acontece com o agressor de mulheres aqui no país? Como qualquer agressor, como qualquer infrator de qualquer lei, está submetida às mesmas leis. Tem algumas anuâncias que a lei Maria da Penha contempla. Como eu disse no início, a lei Maria da Penha, ela não só tem um viés de repressão. Ela disse que criou o mecanismo para combater e prevenir. Ela tem um viés fantástico de prevenção, de reeducação. E aí, ele pode ser preso, como tem muitos, preso em flagrante, se acaba de cometer uma violência física, psicológica, uma ameaça, o que for, ele vai ser submetido às mesmas regras. Vai ser preso em flagrante em sendo decretada, concedidas medidas protetivas para aquelas mulheres que estão em risco com aquela presença ou aquela aproximação do agressor, ele vai ser obrigado a cumprir, a se distanciar, se for o caso de morarem junto, de sair da casa, de ser proibido de manter contato de qualquer forma, por telefone, por e-mail, de qualquer forma. E aí, mas doutora Rosana, e se por acaso, em havendo essa concessão dessas medidas protetivas para as mulheres, eles vierem a descumprir? Duas situações. Eles podem vir a responder para um novo delito, dessa vez, de desobediência a uma ordem judicial e, dependendo da situação, em se enquadrando o que a gente chama os pressupostos da prisão preventiva, ele ser decretada a prisão preventiva. Uma coisa que eu quero chamar importante que a Lei Maria da Penha contempla é um trabalho voltado para o agressor. Ela contempla de ser responsabilidade, obrigação do município, do Estado da União de criar centros de educação. para educar esse agressor, os homens, e reabilitar. Isso é o sonho, não é? A gente, nesse processo de desconstruir essa cultura desigual, dessa cultura em que vê essa igualdade meramente formal e que não vê a especularidade para que a gente alcance essa igualdade real. Ok, para finalizar, eu gostaria que a senhora explicasse para o telespectador e para a telespectadora quando e como eles devem procurar a promotoria de justiça de defesa da mulher vítima de violência doméstica e familiar. É importante dizer que a promotoria de defesa da mulher ela não só cuida da parte de repressão que atua junto ao juizado de violência doméstica, portanto, de processado e da pareceres, mas também atua nessa articulação de políticas públicas junto a essa rede e também trabalha, atua na defesa dos direitos difusos e coletivos. Portanto, a nossa promotoria ela tem um leque de atribuições muito grande que às vezes por conta dessas superposições de atribuições às vezes nós não exercemos com a presteza como nós gostaríamos, mas isso ao longo do tempo eu acredito que em breve possa-se ter um núcleo para que possa fazer essa coordenação. E aí nós funcionamos todos os dias, todos os dias, de segunda a sexta, o endereço da promotoria fica na 13 de maio, 691, nós temos inclusive um e-mail que é promotoria mulher arroba mp.pb.gov.br e nós temos à disposição a qualquer hora que qualquer mulher nos precise nós estaremos lá para orientá-la e dar toda a assistência. Lembrando que na sexta-feira o expediente é só das 7h a 1h da tarde. Isso mesmo, isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho